E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patofi. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, estamos com GTAzinhos jovens. E é o seguinte, hoje eu vou contar toda a minha triste história com o GTA. Que carro é esse? Eu não sei que esse carro sou esse, gente. Eu não sei que esse carro sou esse. É muita coisa nova, faz muito tempo que eu não jogo GTA. Eu tô com o traje ali que foi, eu tô sem capacete, é isso aí. É o melhor carro esse aqui? Eu não sei. Ai meu Deus, eu não sei. Eu vou com ele. Ele parece ser maneiro. Mudou a porta da cor do carro. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, GTAzinho. Eu tô jogando numa sala, tá mega vazio aqui. Tem uma galera porque eu abri o comando e como o comando estava largado atrás há muito tempo, obviamente não tem ninguém online. Eu vou fazer uma corridinha aqui básica qualquer, só pra ir jogando e pra ir trocando uma ideia com vocês, certo? Bom, por que que estou há tanto tempo sem produzir vídeos de GTA, né? O que aconteceu nesse tempo? Por que eu sumi do jogo e tal? Você pode ver que nesse meio tempo eu acabei um dia parando, jogando um pouquinho, brincando e tal. Mas, mas nada que eu tenha continuado. E o que aconteceu, né, mano? Eu sempre gostei tanto de GTA e tal, aconteceu o Patife. Enfim, eu vou aproveitar esse vídeo aqui que eu corro com os chileninhos aí, que é os caras que estavam online. Ah, mano, deixei com vácuo essa porra. Meu Deus, eu vou fazer com vácuo. Vai, acho que não é que eu vou fazer com vácuo. Muito bem, vambora, vai. Eita, nóis. Então é claro, as corridas acrobáticas mudou tudo, né? Eu sou do maior por causa de ouro do GTA, eu não sei fazer com a corrida acrobática. Enfim. Patife, o que aconteceu? Patife, por que que você ficou tanto tempo sem trazer conteúdo do GTA? Ah, então, enfim, vamos lá, pessoal. Acontece que eu bodeei. Eu bodeei. Ah, não, filha da puta! Uma até burra, hein, chileno, cacete. Eu dei uma bodeada do jogo. É isso, é normal, eu dei uma bodeada. Dei uma bodeada de produzir conteúdo do GTA, porque, mano, virou meio que uma mini-guerra, tá ligado? Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal que manteve ficou de boa, mas rolou uma mini-guerra. Aí era gente falando mal do outro, sabe? Tipo, teve cara fazendo vídeo falando besteira de mim. Era comentário comparando, sabe? Tipo, ela só deixava pra caralho, sabe? Que te desanima de produzir conteúdo com o bagulho. E aí foi rolando isso. E aí tinha essa parada de, tipo, dessas críticas bestas. Tinha, mano, tinha uma guerra por busca, sabe? Não é o tipo de coisa que, mano, não é o tipo de coisa que te deixa com prazer de jogar um jogo. A parte do conteúdo aqui do meu canal, a grande parte, é trazida por conta de eu curtir o que eu tô fazendo. Deu gostar de jogar videogame, deu gostar dos jogos que eu tô jogando. Então não fazia sentido pra mim se a experiência não tava sendo prazerosa. Eu tava mega bugado na época. O, 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 a... Eu não achava, porra, risa, sabe? Ficava mó cara na uva, em paz, enfim. Tudo pra me tirar do joguinho, tá ligado? E aí eu dei uma desanimada, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou dar uma segurada. Não adianta nada eu jogar o bagulho sem vontade. E aí eu comecei a sentir saudade, jovens. Essa é a real. Eu comecei a sentir saudade. E comecei a sentir saudade de não dar vontade de jogar. Aí tem uma vez que eu joguei e gravei. Mas aí eu falei, mano, mas eu vou voltar com isso aqui. Eu não sei se eu quero voltar. E aí eu tava com saudade, tava com saudade. E aí eu decidi voltar. A galera hoje que produz conteúdo de aquela galera muito mais de boa, né? Fazem muito menos pela... Fazem muito mais por amor ao jogo do que necessariamente por views, essas coisas. E por isso já é uma coisa que anima pra caramba se produzir conteúdo de um jogo que tem uma comunidade tão legal. Que é a comunidade que tava bem no comecinho do jogo, sabe? Bênis dele lançar e tal. A galera que fazia curiosidade. Mas você é babaque, hein, ô filha da mãe. Então, eu... Ah, vacilei. Eu recuperei muito o tesão em trazer essa parada. Eu quero muito voltar, tá ligado? Não sei por quanto tempo vai durar. Não quero assumir a responsa de... Ah, não. Vou produzir conteúdo todo dia. Não é uma parada que eu quero. Eu quero realmente jogar pra me divertir, dentro do ano agora e ser prazeroso, tá ligado? Enfim. Essa é a parada. Eu acho que vai acabar aqui a corrida e eu ainda não tô nem perto de ganhar. Então, vamos voltar. Ah, Pati, que o comando da Patifaria vai voltar? A princípio não. Porque eu não quero dar mais bancada com vocês. Não tô sério? Eu cheguei na última curva. Eu errei! Não pode ser! Olha o rei aí, o rei da NC voltando. Mas não foi a NC. Foi só um terceiro lugar porque eu consegui mudou. A Patifaria está voltando? Não. Tá, eu já vou explicar isso pra vocês na próxima corrida. Eu vou dar um corte aqui e eu já volto. Então, eu achei uma partida de última equipe sobrevente aqui. Vai ser divertido enquanto a gente tá trocando ideia, né? Deixa eu comprar já o colete porque, né? Senão vai dar merda. Enfim. Então, pessoal, eu tô eu e esses brothers aí contra esses brothers. Pô, tem mais cara do outro lado! Que injusto! E tem uma raposa, tem um zumbi. E a gente tem três caras feio. Enfim. Então é o seguinte. Ah, Pati, a Patifaria vai voltar. A princípio não. Por quê? Porque eu dei bancada, né? Ela criou a Patifaria, larguei. Então eu não tô afim de assumir essa responsa de novo. Tô afim de jogar mais por brincadeira. E aí que você entra, jovem. Você que ainda joga GTA. Você que tem um comando. Você que faz parte de um comando que é divertido. Ai, meu Deus. Vai dar uma merda isso aqui. Vou ter contra a miniganda. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Então, cara, amigo. Você que tem um comando. Sinta-se à vontade para me convidar pro seu comando, jovem. Sim, se for só pro convite. Aí é esse ccpjão. Esse link aparece o tempo inteiro. Vocês estão ligados como é que é o esquema, né? Ah! Ah! Peguei, peguei, peguei. Tumbei um aqui. Ai, 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 ai. Derrubou, 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 derrubou. Derrubou, derrubou. Ferrou, ferrou. Corre, Patafliss. Eita porra, miniganda é muito forte, cuzão. Você tá muito louco. Ai, ai. Tem um avião por aqui que eu tô vendo, hein? Cadê o avião? Olha, tem um avião aqui, velho. Por que tem um avião aqui? Eu vou retornar. Eu retornei ali no combate. Então é o seguinte, jovens. Vai ter GTA aqui no canal. E não vai ser no meu comando. Por enquanto, eu quero entrar no comando de vocês. Então, queridos. Estou aceitando convites para comando. Como que você vai fazer? Se você não conseguir mandar, porque o social plan é... Sempre foi meio bugado, né? Eu não consigo. Eu sou dos antigos. Eu não consigo comprar no social plan. Me manda o nome do seu comando aí nos comentários. E manda. Ah, Patafliss, olha. A gente joga no Playstation 4. A gente joga muita... Ah, 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 meu Deus. Não, voltei, voltei. Aí a gente joga no PS4. Ah, a gente joga... Cadê os caras? Eu perdi os caras, mano. Não tem dia esse aqui, não. Então, a gente joga no PS4. A gente joga mais corridinha. A gente joga mais a equipe sobrevivente. A gente joga no PC. Eu estou procurando, na real, dois comandos. Um Play 4 e um PC. Certo. Ah! Caralho, eu vou morrer muito rápido com isso aqui, mano Eu vou morrer muito rápido Se esse cara focar a minigã em mim, GG, queridão Eu abaixei a rodinha aqui, por quê? Porque eu quero tentar pegar o cara por ali, ó Eu tô até entorta a cabeça pra virar um negócio Tudo não muda, né? Ah, mano, é que ele desaparece, velho Que raiva, vamos render isso a porra da plataforma Ah, não, né, mano? Muito ruim fazer assim, peraí Vamos dar a volta aqui, ajeita pra topless Ah, eu falei pra vocês, eu vou morrer Não, chega, desencana Deixa eu ir lá pegar um curuminha mesmo Freia, 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 freia Será que eu consigo pousar ainda? Eita, porra Eita Freia, freia Meu Deus do céu, freia Ai, ai Não, eu tô saindo do jogo Pula do avião, pula do avião Pula, filha da puta, vai, corre, 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 corre Eu vou quitar do negócio se eu não voltar a tempo Eu vou ter que ir embora de avião mesmo Vamos embora de avião Então, Jovem, é o seguinte Me mandem convites e mandem inscrição nos comentários com o nome dos seus comandos Eu procuro Se estiver cheio, né Se estiver só pro convite, vocês vão ter que me convidar Se não, é só deixar aí que depois eu caço Estou procurando pessoas que joguem servicinhos, né Vou jogar com o DJ O David Johnnie já me chamou pra gravar com os moleques também Então eu devo gravar com eles Certo, mas só pra avisar vocês Contar toda essa história, né Dizer que teve sim um motivo pra eu abandonar a bagaça toda aqui Malandro, bateu Ai, caralho Esse jogo é muito engraçado, né Mano Eu fiz um desastre Não adianta ter ficado quieto no Kuruma Como eu sou idiota Só faltava eu Me matei pra parar de estrapalhar os moleques de jogar Enfim Então é isso Me mandem seus convites de comando aí no campo dos comentários Se você conseguir mandar direto pelo Social Club, ok Eu tô de olho aqui Eu vou lá e vou aceitar o seu pedido Ok Até amanhã eu acho que eu já estou no comando E eu estou procurando comandos ativos Então não adianta você mandar Ah, meu comando tem 30 pessoas e os caras não jogam Tem mil pessoas e ninguém Não adianta Eu quero um comando de pessoas que estejam ativas Que estejam produzindo conteúdo E principalmente de criadores Então se você tiver um comando de criadores Ah, meu comando de criadores De corridas De última equipe sobreviver De sei o que Provavelmente eu vou escolher o seu comando Eu vou entrar um por um Vou ver quem tem serviço mais recente Eu vou entrar num comando Vou mandar os convitinhos direto aí com o meu perfil Tenta ver se o pessoal do seu comando gosta de mim Tá, a galera de ataque não gosta de mim, né Então já evita esse transtorador pra sua cabeça E também E aí a gente vai poder jogar E se divertir de montão juntinhos Que eu acho que vai ser muito legal Beleza Esse é o meu plano Olha, era só passar com os curum E bater naqueles negócios ali Não sei Vamos pegar os negros Oxi, cadê as armas descentes aqui do jogo? Ah, tem que Ué, não entendi Ah tá, as armas estão lá no fundo Pera aí Não tinha entendido não Tem um paraquedas ali pra gente descer Mas cadê as armas, gente? Ué, essa parede aqui dá pra pular Mas se eu pular eu morro Mano, como que a gente vai matar esse negócio aí Com essa pistolinha? Não entendi Eita porra Ai gente, eu pensei que a gente tava de minigun Eu não entendi essa aqui Nossa, cara Não consegue chegar na gente não, mano Não entendi Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Tudo bem Então Então Essa Cadê os negócios? Derrubaram as coisas neles? Derrubaram já as coisas neles E aí, velho? A gente fica pegando pistolinha? É sério mesmo? Mas como é que os caras ganharam? Os caras desses que estavam com aquelas minigun Não é uma fortuna que destrói a galera Isso eu não entendi não, velho Passou, né? Aaaaaaah 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 Sai Não entendi Não fez sentido nenhum isso aqui Os caras tinham minigun Eu não saquei Não saquei Estou na dúvida ainda Mas eu quero razão pra completar o vídeo Então não tem problema não Deixa eu assistir esse brother aqui Só tem ele mesmo Deixa eu pôr na câmera normal aqui Eita Eita Vai lá, amigão Vai, vai morrer Vai morrer Morreu, morreu Não Não Olha que bugado Então é isso Dois comandos Um pro PC e um pro Play 4 A princípio não vão criar uma patifaria Certo? Mas eu acho que pode ser uma parada que contei Pra ela volte aí A acontecer Eu não sei o que vai ser na minha vida Eu espero que sim Que role E ó Eu quero saber o que vocês acham do retorno de GTA aqui no canal Se você gosta da ideia de ter GTA aqui no canal Deixa o seu joinha Seu favorito aí Seu joinha O seu like É você postar pra ti Que eu quero GTA Eu acho maneiro É uma paradinha que Que diverte E eu estou com muita vontade Eu consegui parar de jogar Até ficar com muita vontade de jogar Eu fui acompanhando a comunidade de GTA E hoje os criadores que tem Que é o Lipão Que é o Zeal Que é os Piratas É uma galera que realmente tem muito prazer De compartilhar isso Então de jogar e tal E acho que acabou muito daquele negócio de Ah, fazer por visualização Uma galera que realmente é mais honesta Com o jogo Com a diversão E com tudo mais Enfim Então eu fico muito feliz De que hoje As pessoas que estão no mercado de GTA No mercado Não sei lá Não sei lá Mas estão produzindo conteúdo de GTA no YouTube São pessoas que amam o jogo Né mano Enfim Eu espero que O bobão Já mais devagarzinho aqui Vai Vamos atropelar algum bobão Vai Ai ó Por que os caras tem minigun E a gente não tinha Entendi velho Que cagada que eu fiz mano Essa porra vai estourar velho Essa porra vai estourar Certeza Pera aí Ah É Os caras tem os bagulhos Que a gente não tinha Leque Eu não entendi Eu sei que vai andar diferente Eu não sei Até agora eu não entendi Essa bagaça Ó lá vai o avião Z Tá ó Lá vai o avião Z Esse aí vai morrer Esse aí vai morrer de besta Olha lá Olha lá Olha o outro ali Ai ai Quase me matou Filha da mãe Ai meu Deus Vambora Deixa eu pegar o carrinho aqui Outro curuminha Partiu Dá disparada Agora eu vou matar uns caras Véi Cansei Cansei dessa bagaça aqui Que não vai dar Ok Porra É agora ó É agora ó É agora ó Ferrou Ferrou Tá varando Derrubei Derrubei trouxa Sai Vai escondir Meu Deus Ah não Batei um Já tá bom Eu não entendi Por que a gente não tinha minigun Os caras tinham minigun Achei errado Achei injusto Mas eu não sei Eu não sei É o mesmo lugar Só que a gente tinha Falinha que a gente tinha minigun Assim que não bubou mesmo Olha isso mano Que caos Mas enfim ó Gostou do vídeo? Quer mais GTA? Deixa o seu like Beleza mano? E mandem os comandos nos comentários Se não tiver nenhum comando aí Que me interesse Eu criei a patifaria de novo E aí eu aviso vocês Tá? Mas não é muito plano Pelo menos não por enquanto Eu vou falar com os meninos Também tá afim de voltar a jogar E tal Como eu falei Vou entrar em dois comandos Um de PC e um de Play 4 E muito obrigado Por terem assistido até aqui Tá bom queridos? Beijinho pra vocês Até a próxima E valeu E valeu